Proverbos 23, vamos ler o versículo 7, simplesmente a parte A Proverbos 23, versículo 7, a parte A Quantos encontraram? Amém? Diz assim, porque como Ele imaginou na sua alma, assim Ele é Amém? Vamos ler todos juntos, simplesmente essa parte Porque como imaginou na sua alma, assim é Mais uma vez, porque como imaginou na sua alma, assim é Agora vá comigo, Romanos capítulo 12 Versículo 2 Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 Quantos encontraram? Diz assim E não vos conformei com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa Agradável E perfeita vontade de Deus Não vos conformeis Fala comigo Conformeis Conformeis Fala Não vos conformeis Não vos conformeis Mas transformai-vos Não vos conformeis Não vos conformeis Mas transformai-vos Você pode se assentar adorando ao Senhor Vou fazer uma pergunta Você não precisa responder para mim Responde para você mesmo Você é uma pessoa satisfeita com a sua vida Você é uma pessoa que em todos os sentidos Em todos, vamos dizer, em todas as áreas Você é uma pessoa satisfeita Seja ela no trabalho Seja ela em família Casamento Seja, você é uma pessoa satisfeita, realizada Você é uma pessoa que se sente Feliz com aquilo que você está vivendo Na maneira que você está vivendo O momento que você está vivendo E nessa noite eu gostaria de Meditar uma palavra Rápida, breve Com o seguinte tema Assumindo o controle da minha vida Você pode dizer comigo Assumindo O controle Da minha vida Muitas vezes, irmãos Nós paramos para analisar Alguns aspectos da nossa vida E nós chegamos à conclusão Que nós não estamos satisfeitos Com aquilo que nós estamos vivendo Não significa que Tudo aquilo que nós estamos vivendo Esteja mal Esteja longe Daquilo que nós desejamos Mas se nós formos Analisar Parte por parte Departamento Por departamento Se podemos assim Colocar Nós vamos ver que existem Algumas áreas Que não está Conforme Nós Agradamos Conforme nós Desejamos E o texto que nós lemos Em provérbios Nos declara algo Muito interessante Está declarando Que assim como o homem Imagina no seu coração Assim como o homem Pensa Ele é Você já parou Para pensar e analisar Que talvez a sua vida Seja simplesmente O reflexo Daquilo que você pensa Que a sua vida Seja exatamente Aquilo que você imagina Seja simplesmente O resultado Dos teus pensamentos Dos seus planos Dos seus projetos Que você está vivendo Exatamente aquilo Que você pensou Porque a palavra Está declarando Assim como o homem Pensa Assim como ele Imagina Na sua alma Algumas versões Diz assim Assim como ele Pensa em seu coração Ele é Você é Aquilo que você Pensa Que é Você é O reflexo Dos seus Pensamentos Em outras palavras É isso que o texto Está dizendo Você é O reflexo Dos pensamentos Que está No teu coração Que está Na tua alma Agora eu quero dizer Para você Você Não é O que você pensa Ué pastor Você está contradizendo Não Você não é O que você pensa Mas aquilo que você Pensa Você é Você não é O que você pensa O que eu estou dizendo É que os pensamentos Que você tem Ao teu respeito Não são Verdadeiros Concernente A sua vida Mas por que Você pensa Esses pensamentos Você se acabou Você acabou Se tornando O que é E o que eu quero dizer É exatamente isso Irmãos Eu quero ministrar Na sua vida Nessa noite É Eu quero incentivá-lo Nessa noite A você mudar Os teus pensamentos Porque se você Olha para a tua vida E você está Insatisfeita Com aquilo Que você Está vivendo A primeira coisa Que você precisa mudar É a maneira Com que você pensa É mudar Os teus pensamentos É a maneira Com que você Enxerga a tua vida É a maneira Com que você Olha para as coisas Sabe por quê? Porque os pensamentos Eles têm a condição De serem positivos Ou negativos E se você Olha Se você alimenta A tua alma O teu coração Com aquilo que é negativo A sua vida Vai também Culminar em coisas negativas Se você se alimenta Com coisas que não São boas Irmãos Você não vai Colher coisas boas Não tem como Você tirar Daquilo que é mal Daquilo que é ruim Não tem como Você Atirar De pensamentos Negativos Destrutivos De baixa Autoestima Alguma coisa boa Não Aquilo que é mal É mal em si E simplesmente Vai produzir Aquilo que é mal Agora Aquilo que é bom Aquilo que é perfeito Aquilo que é Aquilo que é saudável Vai produzir Em você Frutos saudáveis Vai trazer um reflexo Vai trazer Vai gerar um impacto Para aquilo que é bom E vai produzir E vai produzir alegria Na sua alma Vai trazer gozo Ao teu coração Amém Por que irmãos Os nossos pensamentos Eles são Se nós pudéssemos Aqui Tipificar Os nossos pensamentos São os óculos Pelo qual nós enxergamos O mundo Em nossa volta Tudo aquilo que nós vemos São moldados Pelas suas lentes A maneira que você pensa Determina muito A sua percepção Das coisas A maneira Os seus pensamentos Aquilo que você A maneira com que você Maquina as coisas Dentro da sua caixola Ela molda A maneira com que você Relaciona com o mundo Relaciona com as pessoas Ela tem o poder De moldar Os teus projetos Ela tem a maneira De moldar Até a forma Com que você Pensa ao teu respeito São como óculos E sabe Os óculos Como Instrumentos Ao qual nós enxergamos Se você usar um óculos Vamos dizer Se você Você usar Pegar um óculos Que tenha lente vermelha O que que acontece Tudo aquilo que você olhar Por esse óculos Vai estar o que Vermelho Agora significa Que tudo lá fora Está vermelho Não Mas esse óculos As suas lentes Estão de certa forma Modificando Aquilo que está Do lado de fora Você está me acompanhando Nessa noite Certa vez Eu estava Saindo de casa E nessas viagens Que eu faço Indo para a escola Todos os dias Eu saí Coloquei meu óculos escuro E estou dirigindo De repente eu olho Assim E falo Nossa O tempo está nublado Hoje vai chover Eu estava com o óculos escuro E vai chover Não estava marcando chuva E tudo mais Aí de repente Eu fui Resolvi tirar o óculos Quando eu orei O céu estava azulzinho Tinha algumas nuvens Mas o dia estava O sol estava Estava rachando E não estava calor Mas o sol estava brilhando O céu estava azulzinho Tinha uma nuva ali Outra nuva ali Mas não estava nublado Não ia chover Mas por causa dos óculos Pôde mudar O que é a minha percepção De como o dia estava lá fora E o que eu quero dizer É exatamente isso Irmão Se nós não pararmos Para analisar O que é que nós andamos pensando Se nós não pararmos Para analisar O que é que está habitando E morando dentro Do nosso coração Dentro da nossa cabeça Irmãos Muitas vezes nós estamos Alimentando coisas Que simplesmente Estão nos impulsionando Para a morte Estão simplesmente Nos impulsionando Para uma vida De tristeza De amargura Estão simplesmente Nos impulsionando A viver coisas Ao qual nós não desejamos Mas porque nós deixamos Que esses pensamentos Infectassem o nosso coração Encontrassem lugar No nosso ser Nós começamos a viver Aquilo que nós não sonhamos Aí você pode perguntar Para mim Mas pastor Como eu vou identificar Os meus pensamentos Se são bons Ou ruins Se são positivos Ou negativos É só você começar A analisar Aquilo que você anda falando É só que você começar A observar As suas palavras Pega um gravador E durante um dia Coloque esse gravador Para gravar Tudo aquilo que você for falar E no final do dia Volta e começa a escutar Aí a partir desse momento Você vai saber O que é que está saindo Da sua boca Porque a palavra de Deus Fala que o coração Que a boca fala Do que o coração Está cheio Foi Jesus que declarou As nossas palavras São reflexo do que Nós temos dentro de nós Daquilo que nós temos Na nossa alma São frutos Dos nossos pensamentos E se você quer saber Se os teus pensamentos Estão sendo positivos Se você Aquilo que você está Pensando Aquilo que você está Que você tem dentro Do teu coração É positivo ou negativo Analise as tuas palavras Muitas vezes Irmãos Nós ignoramos Os pensamentos Que nós temos E você parou Para analisar Que tudo que existe É fruto de um pensamento O carro que você Dirige hoje Hoje ele é Algo que tem Forma físico Você pode tocar Mas antes de se tornar Matéria física Ele foi um pensamento Ele foi uma ideia Na cabeça de alguém Esse prédio O qual nós estamos Um dia ele foi Simplesmente um projeto Um pensamento A ideia na cabeça De alguém Talvez do pastor Talvez do arquiteto A roupa que você Está vestindo O celular Que você usa Um dia ele foi Simplesmente uma ideia Um pensamento Tudo aquilo Irmãos Que nós Conhecemos Tudo aquilo Que foi criado E existe Foi criado Duas vezes Primeiro na mente E depois Se tornou Forma física Aquilo que você Pensa Um dia Vai se tornar Forma física Um dia Vai se manifestar Por isso Que nós Precisamos Tomar cuidado Com o que é Que nós estamos Colocando Na nossa cabeça Existe aquele ditado Que diz assim Que mente vazia É a oficina Do Eles inventaram Agora que mente vazia É a oficina Do alemão Alzheimer Mas mente vazia Se torna Oficina Se torna Espaço Se torna Pretexto Para que o inimigo Venha colocar Coisas malignas Para que o inimigo Venha lançar Pensamentos Certos Que venham Talvez tirar De você O conhecimento O entendimento Daquilo que você Realmente é Agora como eu posso Saber aquilo que Realmente eu sou Entendendo aquilo Que Deus diz Ao teu respeito Entendendo o que a palavra Declara Consenente a sua vida Entendendo o que a palavra Declara A respeito do teu ser Agora irmãos Eu só terei Essa mudança De pensamento A partir do momento Em que eu souber Rejeitar Aquilo que eu estou Vivendo Aquilo que está Na minha mente Me submetendo Aquilo que Deus Diz Aquilo que a palavra Ensina Para poder viver Uma vida Que venha ser Transformada Uma vida Que venha trazer Alegria e satisfação Ao meu coração Por isso irmãos Que a palavra Lá de Romanos Capítulo 12 Capítulo 12 Versículo 2 Nós lemos Onde estava dizendo Não sejam conformados Não vos conformeis Não vos conformeis Com este E a pior coisa Irmãos Que muitas pessoas Querem mudar Mas já estão conformadas E uma maneira Clara Ou necessária Para você viver Uma mudança É você não se conformar Com aquilo que está vivendo É você não se conformar Com a situação E buscar Uma transformação Sabe uma coisa Irmãos Para mim Ser um agente Transformador Para mim Experimentar uma Transformação Na minha vida Eu preciso assumir O controle Da minha vida E a pessoa Que se conforma É uma pessoa É uma pessoa Que decidiu Entregar a vida Dela Na mão De outra pessoa Ou decidiu Entregar a vida Dela As decisões Dela O sentimento Dela As emoções Dela A coisas Alheias Se uma pessoa Está dirigindo Está dirigindo Está dirigindo a tua vida Você Ou a pessoa Que fez algo Contra você Muitas vezes Nós estamos Reclamando Daquilo que nós Estamos vivendo Mas sabe por que Irmãos Muitas vezes Nós estamos Vivendo coisas Ruins na nossa vida Que nós Entregamos A nossa vida O controle Da nossa vida Na mão de outros Fulano de tal Faz alguma coisa Nós nos aborrecemos E ficamos Amargurados Acontece um negócio No nosso trabalho Nós ficamos Decepcionados E ficamos Amargurados Agora eu pergunto Quem é que controla A tua vida É o teu trabalho É as coisas São outras pessoas E eu quero dizer Para você Nessa noite Sabe quem é responsável Pela sua vida Quando Deus te criou Ele colocou você Responsável Pela tua vida Não são as pessoas Não há A Nem B Nem C Que devem determinar O teu futuro O teu sentimento A tua alegria O teu dia Não Quem deve ser Responsável Pelo teu coração Quem deve ser Responsável Pelos teus pensamentos É você mesmo E mais ninguém Muitas vezes Nós deixamos Que a nossa vida Seja afetada Por vamos dizer Pessoas Que estão ao nosso redor Coisas exteriores Agora eu falo Para você Irmãos Existe alguém aqui Que não passa Por decepção na vida Existe alguém Que não passa Por desavença Existe alguém Que não passa Por algum tipo De problema Não Todos nós passamos O que eu quero Trazer para você Nessa noite Entendimento É que você É maior do que Os problemas Que acontecem Ao teu redor Você é maior Do que as desavenças Se você deixar Que toda a tristeza Toda a desavença Todo o desentendimento Roube a tua alegria Roube a tua paz Irmão Você não vai viver Você nunca Vai ser feliz Você nunca Vai alcançar Satisfação Eu pergunto Para os casados Se você Deixar Que toda Confusão De casamento Roube a alegria Do teu casamento Você nunca Vai ser feliz No casamento Porque qual Casamento aqui Que não passa Por luta Qual casamento aqui Que não passa Por desentendimento Eu passo Meu casamento Não é diferente Dos seus Não Eu passo Luta Passo Desentendimento Mas sabe uma coisa Eu decidi Que eu sou responsável Pelos meus sentimentos Eu decidi Que eu sou responsável Pela minha vida Eu decidi Que eu sou responsável Pelo meu coração E se eu deixar Que todo o desentendimento Venha roubar A minha alegria Venha roubar A minha esperança Venha roubar Roubar Os meus sonhos Venha aniquilar A minha vida Irmãos Eu não vou viver nunca Mas eu decidi Que nenhum problema Que se levante É maior do que O meu desejo De ser feliz De vencer De crescer E de usufruir Das bênçãos Que Deus tem Para a minha vida Eu decidi Tomar o controle E ser o responsável Pela minha vida Irmãos E nós devemos ser assim Nós precisamos Assumir o controle E sermos responsáveis Pelas nossas As nossas vidas E quando Irmãos Nós olhamos No texto De Romanos Paulo está dizendo Não sejas conformados Não entregue A direção Da sua vida Na mão de outro Não entregue A solução A direção Da tua vida A uma circunstância Seja o motorista Da sua venda Seja aquele Que dirige Seja aquele Que tem o controle Sobre o teu coração Sobre o teu sentimento E quando você Estiver diante De uma situação Saiba controlar As suas emoções E repreender Limitar Tudo aquilo Que vem de forma negativa De entrar Encontrar lugar No teu coração Sabe por quê? Porque o seu coração É lugar De você Reter coisas Que vão Produzir vida E não morte Provérbios Quarto 23 Diz sobre tudo Aquilo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque é fonte de vida Porque dele Procede Essa fonte de vida Ou seja Irmãos Aquilo que entra Encontra lugar No teu coração Vai jorrar Para a vida E se você Deixa algo mal Entrar E contaminar Aquilo vai Produzir algo mal Mas se você Guarda o teu coração Com as coisas boas Irmãos Você vai colher Coisas boas E o texto de Romanos Continua dizendo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento E a palavra Transformai-vos No original É do grego Anakainoses Do grego Anakainoses E sabe o que significa Esta palavra Transforma-vos Anakainoses Significa você Alinhar o teu pensamento Com o pensamento De Deus A maneira com que você Viverá uma transformação A maneira que você Se livrará Dos pensamentos Negativos A maneira que você Começará a identificar E a rejeitar Aquilo que é negativo Aquilo que é maléfico Na sua vida Aquilo que vem com o intuito De trazer destruição É a partir do momento Em que você Alinha os teus pensamentos Com os pensamentos De Deus É a partir do momento Em que você Começa a pensar Naquilo que Deus Pensa ao teu respeito É a partir do momento Em que você Começa a sonhar Os mesmos sonhos Que Deus sonhou Para você É a partir do momento Em que você Começa a alimentar O teu interior O teu coração Com a verdade de Deus Não com as circunstâncias Não com a realidade Não com os problemas Não com as decepções Mas com aquilo Que Deus tem falado Com aquilo que Deus Tem prometido Quando as circunstâncias Fala que não Pela palavra de Deus Você declara Que eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalasse Quando as circunstâncias Diz que você Não é nada A palavra declara Que nós somos A menina Dos olhos de Deus E quem tocar em você Estará tocando No teu Deus Irmãos Você está entendendo Você não é qualquer Quando as circunstâncias Tentam dizer Que você Não é nada Não, não, não Você é tudo Porque por causa de você Deus entregou O seu filho Para morrer na cruz Para que você Pudesse ter comunhão Para que você Pudesse ter vida Para que você Pudesse gozar Dos sonhos E dos projetos Que Deus tem Para você Muitas vezes Nós estamos Vivendo limitações Porque resolvemos Acreditar Naquilo que nós Não somos O inimigo Fez você pensar E acreditar Que você É algo Que não é E sabe como Ele faz isso Fazendo você Pensar Na mentira E uma mentira É tão poderosa Como a verdade A partir do momento Em que nós Acreditamos Que a mentira É verdade É E sabe como Satanás faz isso Ele lança Uma seta No teu pensamento E sabe o que Que você faz Quantos aqui Falam Sozinhos Fala consigo mesmo Todo mundo Todo mundo fala Sozinho Todo mundo Conversa Todo mundo Conversa Eu gosto De falar sozinho Porque eu gosto De conversar Com pessoas Inteligentes Eu li isso No facebook Por isso que eu estou Mas todos nós Transformada É a partir do momento Em que nós Assumimos o controle E começamos A alimentar O nosso ser A nossa vida Com a verdade De Deus E sabe Quando você Começa a fazer isso Irmãos O inimigo Começa a perder terreno E ele pode Tentar de um lado Pode tentar do outro Mas ele não vai Encontrar lugar Sabe por quê? Porque você está Cheio Da verdade De Deus E quando você Conhece a verdade Você não cai Nos lábios Da mentira Você já teve A oportunidade De ser Surpreendido Por alguém Que estava falando Uma mentira E você saber Na verdade Não desce Não vai A pessoa pode Enfeitar A pessoa pode inventar Mas não vai Sabe por quê? Você sabe a verdade E o inimigo Está fazendo Exatamente isso Irmãos Impedindo que você Tenha conhecimento Da verdade Impedindo que você Viva o projeto De Deus Impedindo que você Tenha entendimento Sobre a maneira Com que Deus Vê a tua vida Sobre os planos Que Deus tem Para você Para que o quê? Para que você Seja um laço Da mentira E nas setas Nas mentiras Naquilo que ele fala Que vem com o intuito De afastar Ou desmerecer O teu valor Na sua No seu particular Com você mesmo Ele tenta Exatamente isso Infiltrar Conseguir acesso Ao teu coração Porque Fazendo assim O que sair Do teu coração Vai começar A impactar A refletir Na sua vida Aí de repente Você vai começar A sentir A insatisfação Mas não foi isso Que eu sonhei Para o meu casamento Não foi isso Que eu sonhei Para a minha vida Não foi isso Que eu sonhei Quando eu cheguei Na América Não foi isso Não foi isso Não foi isso Mas Deus Ele está falando Nem tudo está perdido Passa simplesmente Nessa noite Você começar A dizer Senhor Eu quero viver Os teus sonhos Eu quero viver Os teus projetos Eu não quero ser Conformista Eu não quero Entregar a minha vida Nas mãos Eu não quero Deixar que outras Pessoas Ou circunstâncias Venham determinar Aquilo que eu deva ser Ou como eu deva viver Não, não Eu quero viver A tua verdade Se for para entregar A minha vida Na mão de alguém Ou confiar A minha vida A alguém Eu vou confiar Naquele que sabe O valor que eu tenho Aquele que sabe Quem realmente Eu sou Eu vou confiar A minha vida A ti Senhor E aliar Os meus pensamentos Com os teus pensamentos Não vos conformeis Não vos conformeis Mas sede transformados Porque irmãos Como eu disse Anteriormente Não tem como você Evitar Problemas Não tem como você Evitar afrontas Não tem como você Evitar conflitos Eles fazem parte Da vida Mas sabe uma coisa Não é o que acontece Ao teu redor É o que está acontecendo Com você Em você Quando todas Estas coisas Acontecem O problema Não são as pessoas O problema Não é o problema O problema É o impacto Que essas Que os problemas Aquilo que as pessoas Fazem Está tendo Na sua vida Está tendo Dentro de você E Deus Ele está falando Toma o controle Toma o controle Não permita Que o que está Ao redor Venha determinar O que você é Seja responsável Tenha o controle Porque Assim como imaginou No seu coração Ele é E a partir do momento Em que você Imagine as coisas De Deus Você estará pensando E se enxergando E vendo a vida Não só com a Não da perspectiva humana Limitada Mas através Da perspectiva De Deus Eu quero convidar Você A se colocar De pé Nessa noite Deus quer Que você Tenha controle Das suas emoções Deus quer Que você Tenha controle Da sua vida E Deus Nessa noite Ele está falando Não seja conformista Não seja conformado Com este mundo Não vos conformeis Com este mundo Mas sede Transformados Sede Transformados Sede Transformados Através Do alinhamento Dos teus pensamentos Com os pensamentos De Deus Começa a ver A enxergar Da mesma forma Em que Deus Olha para você Enxerga a tua vida A sonhar os sonhos Os projetos Que Deus tem Para a sua vida Para que você Possa Exatamente Começar a viver A experimentar O que o restante Do versículo Diz Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus